Cardíaco. Efusão pericárdica pode ocorrer em 50% dos casos, mas geralmente é assintomática. Hematológico. Achados de doença inflamatória crônica como Anemia. Hipocromica e microcítica ou normocromica e normocítica. Trombocitose. A síndrome de Felt e a associação de AR com esplenomegalia e neutropenia. Rins. Não possuem acometimento característico próprio na AR e geralmente está associado a amiloidose secundária ou nefrite intersticial, associado a medicamentos. A glomerulonefrite mesangial pode ser encontrada, mas não costuma ter significado clínico. Você gostou dessa informação? Deixe seu like e comente sobre esse vídeo ou deixe um emoji. Se é a primeira vez no canal sejam todos e todas bem-vindos. E se inscreva no canal para não perder nenhum vídeo ou porque tem todos os dias. Um grande abraço a todos. Segue nossas outras redes sociais que está abaixo na descrição. Fiquem todos com Deus. Um grande abraço a todos.